Bem, muito bom dia, muito bom dia, aqui Irani, direto de Garopaba, nesta quinta-feira, 9 de junho de 22, hoje com bastante peixe aqui, bastante abrótia, aí o nosso amigo Danico aí pegou bastante peixe aqui, vamos mostrar aí, vem comigo então. Bem pessoal, vocês estão vendo aí, nós temos abrótia, abrótia este aqui, pescada, curvina, temos bastante peixe aqui, o pessoal hoje realmente pegou bastante peixe, vou mostrar mais caixas aqui para vocês. Aí o Danico, ele está aqui preparando, nesse caso aqui não é um filé, a pessoa não quer um filé, ele já está deixando prontinho para a pessoa fazer, quer fazer de outro jeito, na realidade quer fazer com molho, e aí o corte da abrótia é diferente, a outra ali já está com a ova aparecendo. Galera, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma delícia também. Olha aqui o Danico preparando aqui a abrótia, ele faz como o cliente quer, se o cliente quer como filé, ele faz filé, se quer ela inteira, só aberta, ele também faz, está aí. E é todos os dias isso aqui galera, todos os dias o Danico está aqui, já fazendo aí o filézinho, quando é o caso, a maioria é filé, mas nesse caso aí a pessoa quis ela aberta apenas, olha aí. Está aí, está prontinho aí, vem comigo. Olha aí pessoal, tirou só a alvinha separada, tem a alvinha, tem o fígado, dá para aproveitar muita coisa aqui da abrótia, viu? Olha aí, ele agora vai fazer o filézinho aqui galera, olha aí. A prática, né, a prática de fazer o filé aí, a prática é incrível, né? Ele faz o filé rapidinho, olha aí, olha aí, é rapidinho ele tira o couro direitinho ali. Galera, e vocês podem comer tranquilo, sem se preocupar com espinha, viu? Sai tudo, sai tudo, fica tudo tranquilo aí para você comer, né? Fica tudo certinho, sem espinha, sem nada. Você pode comer, seu filho pode comer, não tem problema nenhum não, porque eles deixam realmente prontinho, sem espinha. Essa é a vantagem do filé, né? Essa aí é a vantagem do filé. Olha aí, ele preparando mais um filé, ele está tirando aqui a primeira parte e o outro lá, ao fundo aí da imagem, vocês estão vendo lá, ele vai tirar, fazer o filé, né? A parte final aí do filézinho, olha lá. Tem prática ou não? Ele também tem a prática ali, né? Olha lá. Vocês estão vendo aqui na imagem, ao fundo, lá ele faz a última parte, que é a parte do filé ali. O Danico faz antes, né? Faz ali o preparativo, né? Olha só, o filézinho está pronto ali. Olha só, toda a espinha, galera. Não fica espinha nenhuma, nenhuma, nenhuma. Espinha, espinha! Ô, preta, sai da frente. Sai da frente. Já pediu o peixe, eu já escutei. Deixa eu fazer aqui e depois eu te dou. Galera, aqui eles fazem tanto o filé, como eu mostrei ele para vocês, ou eles fazem, preparam o peixe, né? Limpam o peixe como você quiser. Se é para fazer assado na brasa, se é para fazer com molho, eles fazem a preparação do peixe como você quiser. Então você já leva lá limpinho, não precisa se preocupar em limpar em casa, né? Essa é a vantagem de comprar na praia, né? Tá aí, pessoal, né? A gente deixou o telefone do Danico aí no vídeo para vocês. Você que quer comprar um filézinho, o Danico sempre tem filé também, né? Sempre com um filézinho aqui. E, como eu disse no início, todos os dias ele tem peixe aqui. Todos os dias, todos os dias tem um filé. Aqui no final da avenida, né? Vocês, a avenida começa lá na outra ponta. O Danico está sempre aqui no finalzinho, bem na frente aqui da cozinha da mama. O restaurante ali, a cozinha da mama, aquele vermelho. O Danico fica aqui e é todos os dias aí o peixe, né? Tá certo, galera? Tá aí o telefone, entre em contato com o Danico. Vocês vão comer o filézinho, filézinho da hora aqui, ó. Coisa linda! Valeu!